Eu gosto de peixe. Do peixe? Do peixe de Santos. Dos peixes de Santos? É. Eu gosto. Não, a Emy gosta do Corinthians. Eu gosto de Corinthians. Muito feio? Muito feio. Eu quero peixe. Quer o peixe? Ah, então tá bom. Fala então bem alto para todo mundo ouvir. Corinthians não. Corinthians não. É um programa de esportes de tecnologia. É um programa de esportes de tecnologia. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto. Campeão absoluto deste ano. Santos. Santos sempre Santos. Campeão absoluto. Dentro ou fora do Alça Pão. da bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano, Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora do sabão, jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão.